Mais segurança no trânsito. O número de acidentes nas rodovias federais diminuiu 30% de 2010 a 2015. Neste mesmo período, o número de mortes nas rodovias também diminuiu, foram quase 21% de mortes a menos. Nós estamos aqui agora com o coordenador geral de operações rodoviárias do DENIT, que vai conversar com a gente. Alexandre, que ações vêm ser tomadas aí pelo DENIT para ajudar a ter mais segurança no trânsito? Então, Natália, hoje o DENIT é um dos principais protagonistas no governo federal em termos de segurança viária. O DENIT tem como uma das suas atribuições regimentais a preservação da malha rodoviária brasileira. E, além disso, nós temos também o desenvolvimento de projetos de segurança viária para que nós possamos proporcionar para a sociedade, que é o nosso maior cliente, uma rodovia segura e uma rodovia em que ela minimize a ocorrência dos acidentes. Além disso, nós temos também mais de 3.500 equipamentos eletrônicos instalados nas rodovias federais, o que contribui para essa redução dos acidentes. Temos também as campanhas educativas que nós desenvolvemos nas escolas lindeiras das rodovias federais, fazendo com que a gente pulverize as normas gerais de circulação e conduta para que a gente possa contribuir para um trânsito seguro nas nossas rodovias. Ou seja, o governo federal sozinho não garante a total segurança nas rodovias, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, não é isso? Exatamente, Natália. Um trânsito seguro é uma conjunção de projetos rodoviários seguros, de usuários da via que obedeçam a sinalização, que obedeçam as regras de trânsito, além do desenvolvimento das políticas públicas. Então, nós podemos dizer que é uma conjuntura de todos esses fatores.